Pois é, porque hoje a Carla Bittencourt, lá no portal Notícias do TV, trouxe essa notícia que está aí do meu lado com vocês. Globo prolonga a primeira fase do remake de Renascer para não repetir erro de 1993. E informação da colunista Carla Bittencourt, informando que a primeira fase da trama do Benedito Rui Barbosa, que agora está sendo escrita pelo Bruno Luperi, eles vão corrigir o que eles consideram um erro de estratégia. Lembrando que a estreia da novela está ainda prevista para 22 de janeiro, embora a Globo ainda não tenha confirmado oficialmente. A gente já está aí há 40 e poucos dias da estreia, se eu não estiver enganado. 45, não, 50, 50 e poucos dias. Jornalista bom de matemática, às vezes, dá nisso. 57, 57 dias, é isso, né? É, 57 dias. Vamos lá. Ao contrário de cinco capítulos do que foi ao ar na versão originária, os momentos iniciais de Pantanal vão durar um pouco mais, tá? Então, eles vão colocar em duas semanas. Então, se vocês viram lá, nos anos 90, apenas uma versão reduzida da primeira fase, o que vai ter Humberto Carrão aí na pele do José Inocência, isso muda para o remake de Renascer, que sequer ainda sabe qual nome que vai ser lançado, né? Porque, afinal de contas, a Globo ainda não conseguiu ter a marca Renascer. Agora, vamos ver o que a emissora vai fazer, né? Elas por elas acabou lançando, né? Deu essa confusão toda que está aí na Justiça. A Justiça agora está aí com essa pendência na mão, porque a marca pertence a uma empresa, né? É um órgão, se não me engano, é uma ONG, se eu tiver lembrado aqui, lá de Minas Gerais. Então, Renascer está na mão de uma outra pessoa, de um terceiro, não está com a Globo. A Globo tentou, vem tentando, na verdade, registrar Renascer Remake, mas não foi apreciado até aqui. Então, há todo um impasse em relação a isso. Voltando aqui, então, para Pantanal, Segundo a Carla Bittencourt falou, a previsão é que sejam 13 capítulos com essa primeira fase. Então, em vez de uma semana como o 93, são 13 capítulos interpretados nessa fase. O protagonista será Humberto Carrão. E aí, depois, o Marcos Palmeira vai assumir a pele do José Inocência. A Carla Bittencourt lembra também que, nos anos 90, quem partiu da ideia de ter uma primeira fase mais curta foi do Boni, o José Bonifácio Oliveira, que é o pai do Boninho, que era o manda-chuva da Globo na ocasião. Tem um livro que o Benedito Rui Barbosa, ele comenta sobre isso, ele considerou a novela tão bem estruturada, com uma fase inicial muito primorosa, e, mesmo assim, a Globo decidiu torná-la mais curta para entrar na fase daquela que interessa, mas isso era há 30 anos atrás. Agora a história é outra. E no próprio livro que o Benedito conta, ele diz que esse início foi tão forte que eles tiveram que reduzir o número de capítulos, pois poderia, vejam só vocês, haver uma rejeição na segunda parte da novela. Esse era o medo que a Globo tinha. Só que o tiro saiu pela culatra, como bem está contando, a Carla Bittencourt na coluna, porque os telespectadores tiveram muita empatia, eles curtiram muito o personagem do José Inocência, que foi o Leonardo Vieira, e a Maria Santa, que foi a Patrícia França. Tanto que o Leonardo Vieira, inclusive, ele segue na segunda fase, o que não vai acontecer com o Humberto Carrão, que só fechou para essa primeira fase. Aliás, eu acho que é uma pena a Globo não ter convidado o Leonardo Vieira, que é um bom ator. Eu gostava do Leonardo Vieira atuando para essa fase aí de Pantanal. Eu acho que ia gerar uma frição aí muito interessante. Então, gente, o resumo é esse. Em vez de uma semana, pelo menos 13 capítulos aí de renascer nessa nova fase aí da Globo, previsão, certo? Mas contem com duas semanas, porque vai que mexe daqui, mexe de lá, não tem nem a estreia ainda definida, então tudo pode acontecer ainda com o Renascer, inclusive nem sei esse nome, mas que é o remake da novela, é o remake da novela. Jan, eu li que tudo indica que a Globo fará com o Renascer o mesmo que fizeram com elas, por elas. Delicado, né? Delicado, vai botar a cara no sol, vai lançar o nome da novela mesmo sem ter a marca. Delicado, acho delicado. A Globo não está num bom momento das novelas. Tem uma coisa ali que está... Parece que no susto, né? Lança uma novela, não tem a marca, vai assim mesmo, né? Lamentável, lamentável. Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês estão falando ainda de SBT. Pode não dar tão certo assim, pois as novelas infantis venil fazem parte da história do SBT. Gustavo, as novelas vão continuar. Você acabou até aqui de a gente comentar, de que o Jardim, o Jardim lá, a nova novela, o Jardim Misterioso, vai estar na emissora. Agora, não tem necessidade de ter duas novelas infantis no SBT, uma seguida da outra, né? Aí eu acho que o SBT está certo aí em tentar dar um gás, porque não tem só criança acordada nessa faixa, né? Até porque o consumo infantil de televisão tem caído bastante nos últimos tempos.